Sabe quando dá vontade de comer aquele hambúrguer suculento, macio, queijo, molho equilibrado? É difícil achar, né? Você quando vai, nunca é aquilo que você quer. Então, na receita de hoje a gente vai vender um hambúrguer desse, tá? É simples, poucos ingredientes, mas tem tudo aquilo que você busca no hambúrguer, que você nunca acha, tá? Nem nos grandes fast food, tá bom? Hoje é foco na frigideira, vem! Então vamos lá, vamos começar primeiro pela maionese verde, tá? Então a gente tem aqui alho triturado, tá? Eu uso esse alho triturado que é muito bom, mas ele não tem sal, não pode ser com sal. A maionese e o cheiro verde. Aqui tem cebolinha só, o meu pé de salsa infelizmente morreu, tô usando cebolinha, mas o certo é cheiro verde, tá? Fica um pouquinho mais gostoso com a salsa junto, tá bom? Eu vou usar cebolinha hoje. E sal, o que a gente vai fazer? Bater tudo isso no liquidificador. Colocar a pasta de alho aqui, né? E adicionar aqui a maionese já com o alho triturado. Não é que pasta de alho é isso, isso aqui é alho triturado, tá? É bem simples a maionese verde, tá? Mas faz uma diferença no hambúrguer fenomenal. Agora aqui a nossa cebolinha e o cheiro verde, né? Um bocado. Pitadinha de sal, a gosto, tá? Se quiser, põe um pouquinho de pimenta do reino, fica bom também. E vamos bater isso aqui. Pronto, pessoal. A maionese verde tá pronta, ó. Por que que eu dei aquela chacoalhada? Porque a maionese, como que ela é bem cremosa, ela não ia misturar com os ingredientes, né? Agora ela tá pronta, ó. Aí, ó. Vamos experimentar a ver se tá bom. Hum! Soa, hein? Vamos colocar no potinho agora a geladeira. Agora a gente vai pro hambúrguer. Aqui agora pro hambúrguer, tá? Carne moída, cebola, um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino, tá? Já vou colocar a pimenta do reino aqui, ó. Beleza. Cebola. Tudo bem rapidinho, tá? E o sal. Lembrando que os ingredientes e a quantidade tá na descrição do vídeo, ok? Ó. Misturei. Vai dividir isso aqui em seis. Seis bolinhas, tá? Vamos fazer assim. Divide no meio. Um pouquinho mais pra cá. Tá bem. Aí, ó. Tá aqui o mini hambúrguer, ó. Último. Passou, ó. Modelou na mão aqui, ó. Já era. Tá pronto. Pessoal, como é mini hambúrguer, eu tinha que fazer três por vez e ir na frigideira. Não vou fazer na chapa não, tá? Vai ser tudo na frigideira. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o primeiro. Segundo. E o terceiro. É uma hora. Virou um. Virou dois. Virou três. Ó. De novo. Só a última vez que a gente vira ele. Virou. 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 Beleza. Vou colocar o queijo agora, ó. Ó. Uma, duas, três. Três meia fatias, tá? Vou colocar aqui. Ó. Três meia fatias aqui também. Ó. Dá uma olhada nos meninos lá, ó. Bonito, hein? Fretei quatro minutos do lado. Quatro minutos do outro. A gente vira de novo e foi o queijo, tá? Espero que o queijo derreter, tá bom. Ó. Vou tirar a tampa pra ver como tão esses. Opa, opa, opa. Olha só. Esse tá criminoso também. Vamos montar o sanduíche então. Vamos lá. Então temos aqui os três pães de ovos, né? Porque eles são bem pequenininhos, ó. Comparado com a minha mão, né? Então a gente vai montar os três, tá? Ó. Tudo ao mesmo tempo aqui. Aquela maionese verde que a gente fez. Colocou. Colocou. E colocou. Um pouquinho nesse, esse aqui foi menos. E agora, os nossos hambúrgueres. Colocou. Criminoso, hein? Um nesse. Fechou um. Fechou dois. E fechou três. Colocar a bandeirinha, né? Bandeirinha no cueca. Criminoso mesmo, hein? E é isso aí. Isso que é hambúrguer, pessoal. Não é aquela, aquela coisinha de carne, aquele pão seco, maionese escorrendo pelos braços, caindo na blusa. Não. É na medida. Como eu falei, é o pão macio, é a carne suculeta e grossa, é bastante queijo e o molho de maionese equilibrado. É simples e bom, tá bom? Eu só não vou pegar o pão para mostrar para vocês, porque eu virei as costas aqui, ó. Acabou, levado embora, meu. Comendo. Ó. Fídeira suja aqui. Mas beleza. No vídeo dá para ver mais ou menos como ficou, né? Tá bom? Beleza, até a próxima.